Em apenas poucos segundos, o equipamento detecta se o motorista ingeriu bebida alcoólica ou não. Está vindo de onde? Indo para onde? Eu estou indo para o Minha Shopping. Maravilha! Já pegou. Está vendo aqui? Já deu que ele não fez o uso de álcool. Então, ou seja, rapidinho, nesse momento, eu não precisaria me aprofundar na fiscalização de equipar a guia com ele, porque o equipamento já me mostrou que não há a presença do álcool. Caso a luz vermelha acenda, o motorista é convidado a soprar o bafômetro comum. O que você achou disso, desse equipamento, que facilita tanto a vida dos policiais quanto do motorista, de não ter que te mandar descer, bater papo, uma coisa que agiliza rapidinho. Eu achei interessante, eu fiquei até curioso para saber como é o funcionamento dele. Esse equipamento é mais sensível e só no conversar, tem a célula aqui dentro, ele pega o ar que você está expelindo pela sua conversa e já faz um pré-teste. No outro etilômetro, ele me dá um resultado detalhado, quantos você bebeu. Esse aqui só me dá uma pré-análise, ele só me diz o seguinte, há indícios de álcool na fala da pessoa. Se não tivesse o equipamento? Eu ia conversar mais com ele, tentar descobrir se há algum indício, iria possivelmente convidá-lo a soprar o etilômetro tradicional. E aí nós entraríamos naquela situação, se ele ia soprar ou se não, iria soprar. Seria um processo mais demorado, mais oneroso, porque eu ainda teria o custo do borcal descartável, ele ia ficar muito mais tempo na fiscalização, eu ia ficar muito mais tempo empenhado numa fiscalização, que possivelmente não daria em nada, como o equipamento que já mostrou. Então aqui ele já está liberado, ele pode seguir viagem. Com o outro etilômetro, eu ia segurá-lo aqui por mais alguns minutos, principalmente se ele se recusasse a soprar o etilômetro. Aí a fiscalização já ia fazer a apreensão da carteira e a multa para ele. Como ele participou aqui de uma forma tranquila, ele já pode seguir viagem. E aí, compreendeu o que você achou? Compreendi, achei interessante, vai facilitar para ambos, né? O equipamento por si só não pode ser usado para aplicar multa ao condutor. Mas se o motorista se recusar a soprar o bafômetro normal, fica sem a carteira e é multado. O que esse equipamento aqui me ajuda é ele me dá um resultado preliminar se eu devo fazer uma fiscalização mais aprofundada de embriaguez naquele condutor. Os equipamentos foram adquiridos com recursos das concessionárias que administram as rodovias que cortam o estado. 20 etilômetros passivos já estão sendo usados em Minas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o número de motoristas flagrados nas rodovias dirigindo sob efeito de álcool ainda é alto. No universo de 1 milhão e 700 mil testes de bafômetro, daquele bafômetro tradicional, que foram realizados no ano de 2018 em todo o país, aproximadamente 36 mil motoristas foram flagrados no país dirigindo embriagado no ano passado. Segundo a lei de trânsito, motoristas flagrados com teor acima de 0,33 miligramas de álcool por litro de ar expelido, além de terem a CNH recolhida e pagar multa no valor de 2.934 reais e 70 centavos, responderá processo criminalmente na justiça. No caso da polícia te parar, você mesmo que você não bebeu, você se recusa a soprar o outro bafômetro normal? Ah, no meu caso eu não me recusaria não. Ainda mais agora que você sabe que mesmo se você não bebeu, se recusar da multa? É, aí que nem pode ser recusado mesmo, né? Mexer no bolso já era. É, e essa multa é pesada.